Era março de 2020. As ruas estavam vazias, as lojas fechadas. As pessoas não podiam mais sair. Mas a primavera não sabia. E as flores começaram a florir, o sol brilhava, os pássaros cantavam. As andorinhas não tardariam a chegar. O céu estava azul e a manhã chegava mais cedo. Era março de 2020. Os jovens deviam estudar online e arranjar com que se ocupar em casa. As pessoas não podiam ir mais aos centros comerciais, nem tão pouco ao cabeleireiro. Dentro, em breve, não haveria mais vagas nos hospitais. E as pessoas continuavam a adoecer. Mas a primavera não sabia. Era a altura de tratar dos jardins. A erva estava cada vez mais verdejante. Era março de 2020. As pessoas foram postas em confinamento para proteger os avós, famílias e crianças. Acabaram as reuniões e refeições em família. O medo tornou-se real e os dias eram todos iguais. Mas a primavera não sabia. As macieiras e cerejeiras e todas as outras árvores começaram a florir e as folhas cresceram. As pessoas começaram a ler, a jogar em família, a aprender outra língua. Cantavam nas varandas e convidavam os vizinhos a fazer o mesmo. As pessoas aprenderam uma língua nova. Ser solidários e concentraram-se noutros valores. As pessoas aperceberam-se da importância da saúde, do sofrimento, deste mundo que tinha parado, da economia que tinha tombado. Mas a primavera não sabia. As flores deram lugar aos frutos. Os pássaros fizeram os seus ninhos. As andorinhas chegaram. Então chegou o dia da libertação. As pessoas ouviram na televisão. O vírus perdeu. As pessoas saíram às ruas. Cantavam, choravam, abraçavam seus vizinhos. Sem máscaras, nem luvas. E então o verão chegou porque a primavera não sabia. Ela continuou lá apesar de tudo. Apesar do vírus, apesar do medo, apesar da morte. Porque a primavera não sabia. Mas ensinou às pessoas o poder da vida. Apesar do vírus, apesar do vírus, apesar do vírus. Obrigado.